Foi você quem disse que era tolice a gente namorar Foi você quem quis sua escolha e feliz pra te fazendo chorar Daquele forte abraço meu parceiro Freitão Meu parceiro Jairus, meu patrocinador oficial Lourenço França, o safadinho Eu te perdi, te valorizei Até a vida de solteiro larguei Mas você me falou que era só mais um lance Isso de romance não era legal Então a gente ficou e foi só aventura Cada dia um motel sem casamento, só lua de mel E os nossos corpos pegando fogo Mas você disse que era melhor acabar Pra nenhum de nós se apegar E olha aí, onde estamos agora Foi você quem disse que era tolice a gente namorar Foi você quem quis sua escolha e feliz pra te fazendo chorar Foi você quem disse que era tolice a gente namorar Foi você quem quis sua escolha e feliz pra te fazendo chorar E olha aí, onde estamos agora Eu escolhi, te valorizei Até a vida de solteiro larguei Mas você me falou que era só mais um lance Isso de romance não era legal Então a gente ficou, era só aventura Cada dia um motel sem casamento, só lua de mel E os nossos corpos pegando fogo Mas você disse que era melhor acabar Pra nenhum de nós se apegar E olha aí, onde estamos agora Foi você quem disse que era tolice a gente namorar Foi você quem quis sua escolha e feliz pra te fazendo chorar Foi você quem disse que era tolice a gente namorar Foi você quem disse que era tolice a gente namorar Foi você quem disse que era tolice a gente namorar E olha aí, onde estamos agora Foi você quem disse que era tolice a gente namorar Foi você quem quis sua escolha e feliz pra tearbera E olha aí, onde estás...